Dê-me, Senhor, quem me conheces, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache sorte. Então, cruza-me, Senhor, cruza-me como um farol que brilha a glória de todo. Onde sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o homem. Quero ser usado da maneira que te agrade qualquer hora e em qualquer lugar. Diz aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, quem me conhece. Peça pra Ele. E quebranta o meu coração. Transforma-me. Transforma-me conforme a tua palavra. Mente-me. E enche-me até que em mim se ache sorte. E então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha a noite. Onde sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o homem. Quero ser usado da maneira que te agrade qualquer hora e em qualquer lugar. Diz aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Só você. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Como um farol que brilha a noite. Onde sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o homem. Quero ser usado da maneira que te agradece qualquer hora e em qualquer lugar. Diz aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor.